Música Hoje choro com saudade com meu barracão Toda riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza, alivia, levou Hoje mora na cidade, essa morena bonita Toda cheia de vaidade, não usa mais cheia Procura tudo esquecer, volta pro teu barracão E ouve o que eu vou dizer, tudo isso é justão Hoje choro com saudade do meu barracão Toda riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza, alegria, levou Hoje a morena parceira mora num arranha-cé E eu passo a noite inteira cantando alé Pobre do meu violão, já não tem mais alegria Triste do meu barracão Triste do meu barracão que é só nostalgia Hoje choro com saudade do meu barracão Toda riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza, alegria, levou Toda riqueza que havia era um violão